Música No quarto maior colégio eleitoral de Salvador, o Odorico Tavares, no corredor da Vitória, a dúvida ainda permanecia no eleitor. Onde votar? Muitas pessoas recorriam aos coordenadores para pedir informações. Ah, porque eu perguntei lá, o rapaz disse que era aqui embaixo, por isso é que era lá que eu vi lá, 014, eu desço, eu chego aqui, o rapaz disse que é aqui, eu não sei que nem aqui, já é lá em cima, como é que é? No vai e vem das escadarias, as pessoas com dificuldade de se locomover sofriam, como no caso de dona Sueli, que tem artrose. O problema é que ela tem artrose e é um caso seríssimo, se ela cair aqui e ir descendo aqui, entendeu? Ela está querendo que fosse mais acessível, mais perto. Dona Vera tem um caso ainda mais delicado, sofreu um AVC e ficou com dificuldades de andar, precisou da ajuda da filha para chegar à sessão de votação e fez uma verdadeira maratona para exercer sua cidadania. Valeu a pena, estou contente porque exerci o meu direito de cidadão, estou muito contente. Obrigado.